Olá, hoje é segunda-feira, 13 de setembro. Eu sou a Beatriz Queiroz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo hoje. Confira comigo as previsões da astróloga Rosa de Maulo. Ares, impulsione novo projeto e dê um passo maior na carreira. A semana trará decisões importantes no trabalho, diversifique atividades e resolva um conflito com alguém da equipe. É um bom momento para assumir mais liderança e autonomia. Mantenha a privacidade na relação íntima e fique longe de gente invasiva. Saiba em quem confiar. O ambiente social passará por mudanças. Touro. Carreira e finanças terão andamento positivo nesta semana. Negocie contratos, conquiste novos espaços e construa novas relações aos poucos. Assuntos íntimos e amor em fase de questionamentos. Diferenças poderão pesar. Divida melhor as responsabilidades se quiser preservar uma parceria. É fase de concretizações e de mudanças no estilo de vida. Sucesso! Gêmeos. A rotina será exigente nesta semana. Encontre tempo para resolver assuntos de casa e de família. Viagem a dois será tudo de bom. Embarque num clima carinhoso e curta momentos românticos, sempre regados com muita emoção. Confianças em relações de trabalho poderão adiar uma formalização ou cobrar escolhas difíceis. Tese o que estará em jogo e desfaça ilusões. Câncer. Informações confusas cobrarão checagens e esclarecimentos. Aproveite a semana para estudar, conversar com amigos e avaliar várias visões. É um bom período para aprofundar relações, brilhar nas reuniões de trabalho e conquistar excelentes resultados. Espere por sucesso, recolhimento e projeção na carreira. O amor está em fase de construção. A confiança crescerá aos poucos. Leão. Semana positiva na área financeira. Espere por conquistas no trabalho e sorte nos negócios. Aproveite para decidir investimentos, planejar compras e aumentar seu conforto. Antigos relacionamentos poderão retornar. Dê atenção à família e resolva antigas pendências. Conselhos de uma amizade experiente ajudarão a evitar erros de escolha. Acerte documentos. Virgem. Comece um novo ciclo de vida. A semana trará oportunidades de trabalho e de crescimento financeiro. Preocupações com a saúde incentivarão novos hábitos. Encare novos desafios com garra, coragem e vontade de vencer. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados. É hora de se libertar de velhas crenças, preconceitos e realizar os seus desejos. Libra. Escolhas de investimentos, compras e planos familiares pedirão ponderação. Estabeleça prioridades e tome decisões com calma, analisando diversas possibilidades. Você contará com sorte, senso de oportunidade e poder de negociação. Encerre um longo ciclo de vida com fortalecimento interior e propósitos claros. Uma viagem sedimentará um novo estilo de vida. Escorpião. Semana de reflexões importantes. Um pouco de interiorização esclarecerá perspectivas, metas e posicionamentos. Responsabilidades com a família e escolhas aumentarão. É hora de construir maior estabilidade e segurança para o futuro e investir na construção de bases afetivas e materiais mais sólidas. Não se iluda com aparências e propostas mirabolantes. Poupe energia. Sagitário. Consolide um empreendimento ou decida rumos. Você poderá realizar um velho sonho e aumentar o poder financeiro. Uma desilusão dará no que pensar. Encare conversas difíceis e separe o joio do trigo nos relacionamentos. Você poderá encerrar uma atividade e iniciar outra com melhores perspectivas. Os caminhos ficarão iluminados. Conte com forte apoio das amizades. Capricórnio. Invista na sua saúde e segurança. A semana trará decisões de investimentos e reflexões profundas sobre o projeto de vida. Assuntos financeiros interferirão numa amizade. Talvez precise cobrar ou saudar uma dívida e encarar uma situação social incômoda. Gestos generosos reaproximarão uma antiga relação. Conexões internacionais podem inspirar planos de viagem. Aquário. Escolhas difíceis marcarão esta semana que trará uma proposta atraente. Planos de expansão e ótimo desempenho nos estudos. Encare desafios nos relacionamentos profissionais e resolva uma situação incômoda. É hora de pensar no futuro, planejar mudanças e apostar no estilo de vida mais leve. Criatividade e soluções originais contornarão obstáculos. Poder e prestígio em alta. Peixes. Afaste desconfianças com atitude e conversas esclarecedoras numa parceria de trabalho ou no amor. A semana trará projeção profissional e novas relações. É um bom período para formalizar acordos e resolver assuntos de família. Renove conceitos e rompa barreiras nos relacionamentos. Aprenda com novas referências. Discussões serão estimulantes e reveladoras.